Fala pessoal, bom dia! Rapaz, eu tô aqui no meio de uma roça de soja Tentando achar o cliente, viu? Porque aqui nesses lados do norte do Paraná, se você se perder Você não se perde na cidade, você se perde na roça, viu? E a estrada de chão aqui, ó Não repara a bagunça aí Soja de um lado, soja do outro Tem uns silos aí Ali atrás tem um depósito de um mercado Tá cheio de caminhões, os caras dormindo tudo no meio da roça ali No meio do barro Eu sei, galera, os caras fazem Eu quero acreditar que o cara fez essa estrutura recentemente E ainda tá se adaptando, né? Porque, cara, o cara constrói um depósito Ou qualquer empresa e não pensa no motorista, né? Não pensa na descarga, na verdade Tá os caras ali, tudo no meio do barro, ali no meio da roça Aguardando ali Fala, galerinha, beleza? Tô aqui pra deixar aquela dica de ouro pra vocês, hein? Você que não tem nenhum tipo de proteção pro seu caminhão Ou pro seu veículo da linha diesel Ou seu conselho de quem tá há muitos anos na estrada, hein? A Alicerce, uma cooperativa que tá com parceria aí com o canal de ar de bordo E tá fazendo umas promoções bem interessantes Porque ela quer aumentar o seu grupo de cooperados A Alicerce tá com parceria e tá com uma promoção muito bacana Pra você proteger o seu caminhão Seu veículo de linha diesel Escuta o seu conselho e a dica de quem tá há muitos anos na estrada, hein? Valeu, galera! Mas é, mais um dia, gente Mais um dia aí, tamo aí na labuta E eu vou chegar aqui no cliente É low print, parece que é Tem um outro acesso por ali, gente Mas é... É bem mais ruim, viu? Cara Eu não quero que ele tá que seja aqui, viu? Tá cheio de marca de pneu de caminhão aqui Ah, mano, eu vou me enfiar aí dentro desse troço, não, viu? Dá a volta por lá Deixa eu dar uma olhada no... No GPS aqui Mas é... Tá falando que é por ali E aqui Para, eu lá quero saber se vai tá fechado Siga na direção oeste Na estrada Velha Maringá Em direção à rua Afonso Batista de Loura Tava de ir por ali Mas ali é uma estrada muito ruim, viu? Vamos tentar ir por aqui É ali, ó O lugar eu já sei onde que é É difícil é achar o acesso Difícil é ver o acesso Mas eu já acho ali Bonita é essa soja, hein? Deixa eu virar um pouquinho minha câmera pra lá Isso aqui é aqui, gente Siga na direção norte na rua Não quer sair da pé Tão de carro Heloprint Embalagem Siga na direção oeste Na estrada Velha Maringá Em direção à rua Afonso Batista de Moura E depois vire à esquerda Na rua Afonso Batista de Moura Em 300 metros Seu destino estará à esquerda Ô, Dio A Heloprint é aí embaixo? Não A Heloprint Isso aí Tá, obrigado Depois da rua aqui Isso é bom pra dar informação E às vezes ele joga a gente nesses lugares com bitrem Às vezes, viu? Ainda bem que é um vovo aí, ó É, você nem sente, né? Pode pôr um copo de café em cima aí, ó Que vai suave na nave O caminhão é muito bem preparado E muito bem estruturado Ali na cama tem um acendedor Depois eu vou fazer um vídeo da interna dele aí Vou mostrar pra vocês um pouquinho Quero ver se a entrada é por aqui também, né? Acho que os caminhões vêm tudo lá por lá Lá por baixo A rodovia fica ali, ó Só que o acesso por ali tem que dar um nó nas tripas ali pra vir por ali, sabe? Aí eu resolvi Aí eu resolvi O Jairzão resolveu inventar uma nova entrada, né? É aqui, ó Seu destino está à esquerda Beleza, obrigado, senhor Só pra configurar Agora vamos ver onde é que entra, né? Provavelmente A carreta só é uma maravilha, né? Ei, você não tem medo Você entra em qualquer lugar, né? Se tiver que dar resto, dá a volta É uma maravilha Entregar a nota lá E aguardar aí a descarga Chegamos no cliente, pessoal É Eu Vou sempre do contrato Finalizando aí, ó Que pecado aí Vamos ver se tem gente ali Se não tem, se é só amanhã Vamos tirar da frente do portão da casa dos outros Voila Eita coisa, mano Vamos chegar assim no destino, né? Sem alteração nenhuma Olha só que maravilha, gente Isso aqui, ó Isso aqui que eu me referia lá da mula E do E da colheitadeira Era isso aqui, ó Ó Você quer sair do caminhão, ó Ó Você libera Você tem espaço pra fazer isso Tá entendendo? É outra coisa, né? Até mais, pessoal Daqui a pouquinho nós estamos de novo aí E aí E aí E aí